Alô amigo churrasqueiro, é muito bom ter vocês aqui no nosso canal churrasqueadas. Como é sexta-feira da paixão, muita gente não come carne. A churrasqueada de hoje, é filé de tilápia, com molho tártaro, na pedra de sal, olha isso! Tenho certeza, que muita gente aí, está morrendo de vontade, de comer carne, passou mais de 40 dias, sem comer aquela carne gostosa. Vai lá, clica aqui, que tem uma receita de picanha, que a gente fez. Ah, inclusive na pedra de sal, hein? Clica aqui, você vai ver, que espetáculo de picanha. Mas, vamos lá a nossa tilápia. E por falar em peixe, muita gente aí, não come carne na quaresma. Você sabe por quê? Eu não sei! Conta para mim, faça aí seu comentário, eu quero saber, hein? Por favor, vamos lá! Mas o peixe, é uma carne muito saborosa. E esse aqui, é filé de tilápia. Nós vamos fazer na pedra de sal, por isso não vai tempero nenhum. Ele vai ser acompanhado, com molho tártaro. Não vem com essa misereza aí, de margarina, que as manteigas velhas, não. Manteiga de boa qualidade, hein? E a nossa pedra de sal, está lá. Faz uma hora, que está ali no braseiro, hein? Na grelha, ela aquecendo. Besuntou bastante, com manteiga aqui. Você já se inscreveu no nosso canal? Já? Então, clica aí no sininho. Segunda e sexta-feira, tem receita nova. Besuntou, a nossa tilápia. E olha só a tábua, que a gente está levando para a churrasqueira. Essa tábua, que tem lá na loja virtual. Vai lá! Essa pedra de sal de Imalaia, eu já falei, ficou aqui por uma hora. Olha, olha o chiado. Que espetáculo! Vixe Maria, olha isso! Olha o chiado. Já, já a gente vai virar. Enquanto isso, vamos preparar o molho tártaro. O nosso filé de tilápia, está lá na pedra de sal do Himalaia. Agora, a gente vai preparar o molho tártaro, para acompanhar. Você vai pegar aqui, olha, um bom bocado de maionese. Uma maionese de boa qualidade. Creme de leite. Olha, que bacana! Uma mistura, já vai ficando chique ali, hein? Para ficar, tempero bacana. Cebola, bem picadinha, bem miudinha mesmo, certo? Azeitonas, bem picadinha, bem miudinha. Uma quantidade bacana de azeitona aqui. Esse aqui, é pepino em conserve, é o picles. Olha como é que ele é, bonitinho, olha. Olha, dá até vontade de comer assim, olha. Caramba meu! Imagina no molho tártaro, uma delícia. Pepino em conserve, que é o picles. Cenoura picadinha, bem miudinha mesmo. Suco de limão, certo? Pega uma faca bacana, boa até para cortar limão. Suco de limão. Muita gente aí, fica reclamando, que quantidade usar. Amigo, a quantidade do churrasco, é de acordo com o teu gosto. Põe a quantidade que você quiser, não se preocupa não. Bacana aqui, olha. É na mão, é na mão. Não, não tem erro não. Olha que coisa mais linda esse molho tártaro. Aí, você vai usar, uma mostarda. Mas não é muita quantidade não, mas se ela sair daqui, né? Se ela sair, se ela sair, se ela sair daqui. Olha lá, agora ela sai. Uma mostarda para dar cor, certo? Olha como é que muda, que fica bonito. Está vendo? Muita gente vai falar, e esse molho é gourmet? E é mesmo, é mesmo, até picles, a gente está usando aqui. Mas quando a gente quer fazer churrasco com raiz, não faz. Quer dizer, churrasqueiro de raiz? Ah não, mestre churrasqueiro. O outro estava escrito, churrasqueiro de raiz. Olha que bonito. Tem muita gente aí, que gosta de comer um senhor bacalhau, na sexta-feira santa, né? Olha só, o bacalhau, que a gente fez aqui, na churrasqueira. Espetáculo, você não pode perder. Vamos lá, buscar nosso filé de tilápia? Vamos lá? Esse churrasco, na pedra de sal, é muito rápido. Pois aqui, virou. Nossa, que bonito. Tanto está cheiroso, olha que lindo. Olha isso, olha como é que está cheiroso. Olha o espetáculo. Agora a gente vai, passar molho tártaro aqui. Siga a gente lá no Instagram, lá tem ao vivo, tem os erros dos bastidores. Você vai poder falar comigo. Acesse lá, bacana. Olha, show de bola. Molho tártaro. Agora, é hora daquele trabalhão danado. Olha isso aqui. Olha, olha que beleza. Olha isso. Espetáculo. Bonito, hein? Bonito, hein? Bom. Muito bom. Jesus Maria José. Que espetáculo. Coisa boa. Vou de novo. Um excelente feriado aí, para vocês. Ah, que bacana. Amanhã é sábado de aleluia. Já pode comer carne, hein? Coisa boa. Mas enquanto isso, vamos traçar aqui o nosso peixe, olha. Pode beber também, viu? Um bom feriado, gente. Boa churrasqueada. Alô, amigo churrasqueiro. É muito bom ter vocês aqui. Uma curiosidade. Eu tenho que emendar isso. Comentário, quero saber, hein? Não, eu quero saber o seu comentário. Não? É dele. Por quê? Que muita... Você não parou não, né, Gugu? Olha só. Espetáculo. Só que a pedra já está lá. Ah, eu tenho que falar da pedra. Vamos passar a mão tanto aqui já. Aproveitar a embala aqui. Fácil de fazer. O que que é, Marcelo? Acesse a gente lá no Instagram. Siga... Siga. Fica assim. Siga a gente lá no Instagram. Lá tem os... Ao vivo.